Hello, girls! Seus lindos! Tô aqui com essas maravilhosas... Amiga, tá tudo bem? Fiquei emocionada que vocês ficaram emocionados. Tô aqui com essa maravilhosa Gigi Grigio. Olá! E Bruna Vieira! Oiê! Estamos aqui na Califórnia. Na minha Califórnia, né, Bru? Minha Califórnia e agora a de vocês também. Nossa, Califórnia. Nossa, Califórnia. Na verdade, agora a gente tá na cama, né, gente? A gente tá na Califórnia na cama, mas estamos aqui com o projeto maravilhoso da Bru. Ela tá gravando uma web série na Califórnia apresentando pras amigas, pros amigos como que é a minha Califórnia no caso, a Califórnia da Bru, né? O jeito dela, a visão dela, os passeios os lugares. E ela convidou nós duas maravilhosas que somos pra conhecer e fazer essa viagem maravilhosa e compartilhar tudo no canal dela. Mas hoje a gente vê o quê? Fazer um vídeo juntas aqui pro meu canal, aproveitar que a gente tá no hotel Que a gente não é boba, né? Bem-migas, não é? A gente tá aqui produzindo conteúdo pra vocês. E a viagem, gente, tá muito mara, né? Aff. Então, a gente tá, tipo assim, de férias. Nossa, que viagem. Parece que a gente tá um mês aqui de tanta coisa que a gente fez. A gente fez muita coisa, gente. Você tá acompanhando os stories no Instagram? Espero que sim, porque a gente tá, tipo assim, postando muita coisa legal, né? Real. Então, eu queria mostrar pra vocês uma Califórnia que eu tive a oportunidade de conhecer morando aqui. Sim. Então, quando eu fui pensar no roteiro, eu falei eu quero fazer coisas com essas minhas amigas que elas vão, tipo, nunca... que elas nunca vão esquecer na vida. Sim. Então, tipo, vai chegar e contar pra sua mãe, contar pro seu namorado, contar pra suas amigas porque eu acho que viajar, assim, com pessoas que você gosta faz com que a viagem seja ainda mais... Ainda mais. E ainda que, tipo assim, eu e a Gi, a gente não é amiga na vida real, assim, real que eu falo, no dia a dia. A gente tem contatos, assim... A gente já se conhecia, pessoalmente. Sim. A gente já se conhecia, mas a gente nunca foi, tipo, tipo, de amiga, assim, sabe? É tipo, mais um oi aí, beleza e tal. E é legal a gente fazer uma viagem com uma pessoa que você, assim, sabe quem é, mas começa a ficar numa intimidade. A gente já tá viajando. Já tá, tipo, só nas zoeiras eu e a Bru, todo mundo... É um caminho sem volta. É muito legal. Se você viajou com alguém, deu certo. Gente, dessa viagem, nós somos grupo de stickers. O auge da viagem. Figurinhas no WhatsApp, gente. Vocês mandam figurinhas no WhatsApp, porque a gente criou um grupo só pra isso. Mas a gente... Enfim, a gente tava vendo várias coisas, vocês vão ver na websérie, vai sair agora em maio, no canal da Bru. Estamos muito se divertindo. E a gente trouxe umas coisinhas aqui que são, tipo, umas comprinhas curiosas, que são máscaras. Vem coisas de meninas na viagem que querem o quê? Cuidar da pele, né, meninas? E aí a gente comprou umas coisinhas bem legais, umas máscaras, assim, diferentonas, né? Lá em São Francisco tem um bairro chamado Japantown, que é onde fica a colônia asiática. E lá tem um shopping que vende muitos cosméticos japoneses, coreanos. É tipo uma loucura. Daí eu sei que vocês gostam de beleza, então a gente passou lá, né? Sim! E compramos algumas coisas meio bizarras. É, tipo... A gente tava lá na loja e não entendia nada que tava escrito. A gente meio que chutou as coisas. Assim, pelas formas, pelas embalagens. Mas máscaras sempre, né? A gente tá muito em alta, assim, essas máscaras. E você fala... Ai, gente! Uma máscara de estofa que dá um tia na pele! E aí cada uma escolheu uma bem diferentona que a gente vai fazer aqui no vídeo, junto com vocês, enquanto a gente conversa. É bem, tipo... Quase uma que fala isso aqui, né? É tipo... É de máscara. É isso aí. Testando as máscaras. Tá. Eu peguei um de gatinho, que eu tô morrendo de medo que vai ficar feio na cara. Já sei. Meio assustador, né? Que tem forminha. Tem um que é de leite. De leite. Um de green tea, que tá na moda. Tudo lá é green tea, né? Tem sorvete de green tea. Chá verde. Como é que é o nome? Mochi. Gente, todos os lugares, essas duas, assim, elas são as loucas do chá. Todo lugar elas... Ai, deu um chá! Um chai! Eu fiz a degustação de chá e lá. Em todos os lugares que eu fiz. É muito bom. É que assim... Foi mara. A gente envelhece uns 10 anos quando pede chá no rolê. Mas é gostoso. É verdade. E também peguei essa de lesma. Nossa, acho que essa é a mais diferente de todas. Não deixo a hora de gravar. E tofu. O que é tofu mesmo? Meu, é um bagulho muito louco. Não tem gosto. Mas dizem que é saudável. É tipo... O vegetariano come... É como ponte proteína, né? É, proteína, né? Tem... Tufu. Tem naquela sopinha do japonês. É... O sushino. O sushino tem tofu. Eu tô com muita espinha. Aí eu quis testar alguns produtos pra espinha. Eu perguntei pra moça lá. Falei... Qual que... A bruta tava dedicada mesmo pra achar coisa de acne e tal. Pois é. Mas aí é hormonal só que eu acho que dá uma ajudada na orientação da pele. Aí a gente com essa de abelinhas pra espinha. Aí tem... Porque é muito boa, inclusive, a de abelinha. Esse daqui não é uma máscara, mas é um produto, tipo, um negócio que tem... É... Versão pequenininha de cada um dos produtos pra acne. Então tem... É... Produto pra passar na espinha, um creme pra hidratar. Então, tipo... Sim. Eu gosto de pegar essas amostrinhas porque você vai testando um por um. Esse daqui é de placenta. Nossa, esse placenta... Gente, placenta! Deve ser muito louco, sim. Eu não entendi de quem é a placenta, mas tem uma placenta. Não veio o nome da pessoa no caso, amiga. E tem essa daqui da Disney que eu achei linda, que... Como é o nome do filme em inglês? É... O Estranho Mundo de Jack. O Estranho Mundo de Jack. Eu tô curiosa, porque são dois personagens do filme. É a mais bonitinha, mas na cara vai ficar feio, com certeza. Gente, quero ver muito. Ó, agora as minhas. Primeiro, da Hello Kitty. Eu achei muito legal. São duas também, amiga. Eu acho que ela deve ter duas, ó. Tem o dois aqui. É dois... Blah, 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 blah. De um blah, 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 blah. Entendemos. Tem a de lesma, que eu e a gente comprou igual. É. Tem a de cachorrinho, que tá tipo assim, você vai ser um cachorro. É uma vez de cachorro. Eu achei muito legal. Tanto que tem o de gatinho, né? É. Gatinho e cachorrinho. Essa daqui é de... Alô, alô... Como chama isso? Aliveira. É isso aí, babosa. É babosa. Então eu não lembro o nome. Babosa. Eu comprei também a de abelhinha, que a mulher falou no caso que era muito boa. Boa pra espia. E a gente, né? Eu também tô com as minhas acnes de pele oleosa. Esse aqui é de... Como chama isso aqui? Cerejeira. Cerejeira. Que tinha uma cerejeira, inclusive. Combinou com o lugar. Com o lugar. Que a gente até postou uma fotinho lá juntas, né? Muito fofinha. Tinha acabado de nascer, né? As florzinhas de cerejeira. E uma de acne, né? Pra gente ver se a coisa resolve. A gente tá... Dá a luta. A gente tá na luta. Bate aí. Você também tá na luta contra ela. É nóis. Vamos começar, gente. Quando vocês vão? Eu quero fazer essa que tem cara de bichinho. Vamos fazer tudo de bichinho. Tudo de bichinho. Vamos ver se a gente vai ficar creepy. Olha isso. Olha que lindo. A Disney não erra nunca. Não falha. Olha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu quero. E é pra você de Natal. Ai, obrigada. Amei. Ai, que lindo. Eu quero passar a vermelha. Ai, é vermelha, é vermelha. Agora, pera. Eu não sei se eu faço a da Hello Kitty ou a do cachorro. Acho que da Hello Kitty. Faça a da Hello Kitty. Ou faço o cachorro, faço o gato. Eu vou fazer o gato. Mas eu acho que ela vai fazer o gato do gato. A melhor coisa dessas máscaras, sabe o que eu gosto de fazer? Eu coloco a máscara no rosto e vou fazer exercício em casa. Porque aí eu sinto que eu tô me cuidando duas vezes. Exercício tipo academia mesmo? Sim. É, tipo, ela alongar, apilar. Sério? Eu gosto de botar a máscara e as de série. Eu fico com música, sério, também. Eu fico meio tipo... My moment. Eu sinto que eu tô me cuidando duas vezes, sabe? Tipo, cuidando do meu corpo, cuidando da minha cara. Gente! Eu acho que eu vou ficar mais bonita com a máscara. Esse é o risco. Eu! Eu! Ai, tá pingado! A sua gosmenta! Muito! Mas é cheirosa. Todas são cheirosas. Tadinha! Mas é cheirosas. Ai, Jesus! Nossa, é bem cheirosinha. Tem que ter um buraco errado aqui. Ai, pingou! Vocês duas estão aí todas gatinhas e eu vou virar um monstro. É! Enfim, vai todo mundo virar monstro com esse negócio. Pode ir? Ai, pode! Eu tô me vendo. Meu Deus, eu tô muito feia! Ai! Cadê meus olhos? A mãe dessa Hello Kitty foi atropelada. Ai! 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 pra dentro. Eu vou feia todas as bocas depois desse vídeo. Toda vez que eu rio, eu saio do lugar. Tô muito bom! Tô muito bom! Tô muito bom! Olha a boca da Bruna, gente! Por favor! A boca da Bruna é muito grande! Tô muito bom! 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 É isso! Não, vai! O melhor momento da viagem foi esse! Foi esse! Qual foi o melhor momento da viagem pra vocês? Os melhores momentos... Ai, melhor? Nossa, o melhor é difícil. Porque a gente deu muita risada, né? Todo lugar foi muito impressionante. Cara, esse trio, esse trio... Não, sério, que trio? Casou! Eu amei esse trio. Eu também! Vamos viajar o mundo? Ai, vamos! Qual vai ser o nosso próximo destino? Japão! 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 Japão, Coreia! A gente tá toda das máscaras japonesas! Aff, amei! Não, assim... O melhor momento... Ela chorou muito mais! Nossa, eu chorei real! Vocês vão ver que eu vou... O meu rima tá... É... Um negócio que eu fiquei muito chocada, assim... Foi o negócio do batom! Que a gente criou o batom! A gente criou o nosso próprio batom! A gente criou o nosso próprio batom! Foi muito, tipo... Único, assim, sabe? Foi muito! Foi muito legal! Foi muito especial! Toda vez que eu passo o batom, tipo... É muito significativo, né? Ai, gente! Eu vou chorar também! De emoção! Cada uma criou o seu batom com o seu próprio nome! Vocês vão ver tudo na web! A gente até compartilhou no Instagram já umas fotinhos e tal! Mas acho que foi um momento muito especial, assim, da viagem! E pra você? O Ratinho ficou feliz! Ai, eu acho que o que eu mais gostei foi quando a gente foi lá na Haight Street! E a gente descobriu que lá perto era a casa da Jenny Joven! Sim! E lá perto também era a casa do Jimmy Hendrix! Do Hendrix! Qual tá sendo ou foi o melhor momento da viagem? Ai, o momento! Assim, eu vou falar uma coisa agora pra vocês! Que, assim, essa semana foi a melhor semana da minha vida! E eu já vivi muitas coisas... Ohhhh! É sério! Eu já vivi muitas coisas legais na minha vida! Tipo, profissionalmente e tal! Mas essa viagem é muito mais do que uma parada profissional, assim... Sim! É o encerramento de um ciclo da minha vida! São certezas que eu tô tirando de conversar com vocês, de viver experiências, de reviver outras coisas! Então, assim, eu sei que quando eu tiver 80 anos eu vou lembrar dessa semana e falar assim... Ai! Olha aqui! Olha aqui! Eu tava falando uma coisa fofa! Gente, é que tá... Não! Essa boca tá, tipo, assim... Eu nunca vou esquecer! O pior é que ela tá falando coisas muito lindas! E eu tô, tipo, caralho, essa máscara! Enfim, é isso! Eu tava chorando de vida! Aaaaah! Ai, meu Deus! Não pode pra mim, Argentina! Não pode pra mim, Argentina! Gente, eu amei a máscara! Suas amigas ficam... Estimula, estimula a produção de serotonina! É ótimo! Eu tô aqui! Ô, louco, mas ela é hidratante mesmo! Não, mas foi... Foi, né? Tá sem, né? A gente tá nos últimos dias, mas... Putz, foi muito... Nossa, muito legal tudo! É que parece que a gente tá aqui há muito tempo! Um tempo! Eu tô bem! Eu já tô querendo chamar vocês pra ser a imadrinha do meu casamento! Nossa, bizarro! Pô chame! ih! Pô chame! Pô chame! Aeeeee! A gente comeu tanta comida, né? Nossa, a gente comeu muito. Que a gente comeu de... Não, teve um dia... Tudo com a comida. Que a gente teve... Gente, vocês lembram desse dia? Que faz um mês já. Que a gente teve uma experiência gastronômica. A gente foi em uns 5 restaurantes. Nossa, você lembra? Foi ontem. Foi, tipo, ontem. Não, mentira. Foi segunda, terça. Hoje é sexta. Quase ontem. Gente, mas faz muito tempo. A gente teve uma experiência gastronômica. Um tour gastronômico. Eu vou pegar a mão. Ela é o que? Ela é o que? Ela é podre. Deu pra mim. Ai, eu tô passando. Enfim, desculpa ter te interrompido. Não sei o momento de declaração, mas... Foi tudo muito especial, assim, né? Não, mas foi de coração. E eu tô muito feliz por ter escolhido vocês. Porque eu achei que, assim, a gente como trio... Não, foi um match perfeito, assim, né? O match foi... Eu nunca me diverti. Tipo, a gente tem a mesma vibe pra dançar. Então a gente foi num karaokê. Cantamos, dançamos. Daí, a gente... Ai, amo a tal loja. Todo mundo ama a mesma loja. Vai no zé do ice cream, que foi muito divertido. Gente, é tanta coisa que a gente... Tanta coisa. A gente escolheu morangos. A gente escolheu morangos. Ai, tanta coisa legal. Sei lá. Enfim, foi muito legal, real. Foi muito legal. Olha quem voltou! Ela jogou no chão do quarto. Olha quem voltou. Gente, eu tô muito parecendo um Thundercat, tá ligado? Vamos lá tirar. Podemos? Um, dois, três. Um, dois, três. E vai. Ai, Jesus. Nossa, Dats. Ai, Bru, é você. Finalmente, refrescos. Finalmente, os refrescos. Mas, eu não tenho noção, gente, de verdade. Vou ser bem sincera aqui no vídeo. Pra falar, eu sinto, na hora, minha pele um pouco macia. Mas eu não sei, realmente, os efeitos pós, assim. A longo prazo. Tipo, a longo prazo, assim, sabe? Mas, ó, eu sinto bem gostosa. Tipo, bem, sabe? Olha, mas eu vou falar dessa daqui de gatinho. Maciazinha. Essa daqui de gatinho que veio da Coreia. Eu gostei muito, porque eu me senti muito confortável. Eu achei que ela encaixou bem com a minha cara. E tem um cheirinho muito gostoso. Tem um cheirinho muito gostoso. E agora eu tô sentindo que ele é bem hidratante, sabe? Tipo, eu ia falar isso. Eu senti nele pesadinho, no sentido de ser bem... Ó, sente, tá vendo? É, então. Que ele é bem pesadinho. Pelinho de nenê. Ai, meu Deus. A minha era bem hidratante também. Talvez até hidratante demais pra ver a pele. Porque já é oleosa. Essa aqui eu peguei pelo desenho. Não peguei pela função dela. É, acho que a de desenho, a gente pegou pelo desenho, né? Tem umas aqui que a gente pegou pela função mesmo. Ah, vitamina E. Ó, passei mais. Ou aço, são ok. Ai, gente, eu amei, gente. Sabe pra que eu tô prontinha? Pro sushi. Pro sushi, verdade. Vai ter sushi? Que? A gente não para de comer. A gente não para de comer sushi. É, a viagem com a taurina, ela é assim. Não dá. Não existe momento da gente sentir fome. Porque a gente sai de um restaurante e vai pra outro restaurante. Gente, eu tô arrotando porque a gente comeu muito, entendeu? A gente faz coisa entre as comidas. Tipo assim, primeiro eu penso, eu vou almoçar e jantar aqui. Agora, no intervalo entre almoço e almoço e almoço, o que eu vou fazer? Ah, tem um aquário. Ah, tem um morango. E quer comer também? Eu acabei de comer um morango. A viagem é sobre a comida, não sobre os pontos. Os pontos são só o intervalo entre uma comida e a outra. É, pra fazer a digestão. Eu amei, real. Eu tô me divertindo, real. Mas eu amei mais estar com vocês. Ai, que puxa saco. Então é isso, seus lindos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito gostosinho, bem íntimo, assim, as meninas aqui juntas. E já fazendo um aquecimento, né? Minha Califórnia, pra vocês verem a web lá no canal da Bru, que vai sair logo, logo em maio. Eu fiquei ligada nas redes, vou deixar as redes das meninas aqui, canal da Bru, tudo bonitinho pra vocês. Ah, e se você tem foto na Califórnia, se você já viajou pra cá, usa a hashtag, porque tem muitas fotos legais, tanto nossas, quanto de pessoas que já vieram pra cá e estão compartilhando dicas. E aí a gente fica curtindo lá, fica ligadinho na hashtag. É isso. Beijos, seus lindos. Não esqueçam do vídeo. Beijo. Tchau. Eu dando tchauzinho. O dedinho não responde muito. Tchau. 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 Obrigado.